Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack, e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso mini curso de licitações, artigo por artigo, capítulo por capítulo, título por título, e agora a gente vai trabalhar o capítulo terceiro do título primeiro, que fala das definições. Cara, isso aqui foi muito importante, achei muito legal na nova lei, um capítulo exclusivo das definições, né? Antes era um artigo isolado, lá na parte inicial da lei, agora não, né? E além disso, o que acontece? O rol de definições aqui foi muito grande. Eu vejo, eu que sou professor de legislações aqui da LAConcursos, né? Quando a gente pega um texto como esse, a gente observa o seguinte, cara, o legislador, ele, tá, o legislador aqui, o que que ele tem? Ele teve a preocupação, tá, o legislador aqui teve a preocupação de quê? De detalhar o máximo possível das definições. Isso ajuda muito, né? Com certeza, esse capítulo aqui, terceiro, a gente vai ter uma boa visão, né? Vamos lá, continuando, né? Então vamos lá, direto, primeiramente, né? Vamos lá, artigo sexto, né? Para fins desta lei, consideram-se, primeira definição, órgão, claro, né? Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, órgão é uma unidade de atuação, tá? Todo mundo trabalha em um órgão. O que que é uma entidade? Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Ou seja, aqui é uma diferença, né? Ou seja, então, o órgão é um ente despersonalizado. E a entidade para a lei é um ente com personalidade jurídica, né? E aqui você pode ser um órgão da administração pública direta, tá? Aí você pega as secretarias, os ministérios são entes despersonalizados, porque faz parte da administração pública direta, né? Ou da administração pública indireta. Aí vem a administração pública, né? Administração pública, administração direta e indireta da União dos Estados, DF e dos municípios. Inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas, né? Então, isso é a administração pública. Ou seja, todo o aparelho do Estado é a administração pública. E claro que a administração pública é o quê? É um somatório dos seus órgãos e as entidades, né? Então, a administração pública é... Então, ele pegou do menor. Qual que é o menor? Órgão, né? Ele parte integrante da administração pública, né? Entidade. Aí, as entidades, né? De atuação dotada de personalidade jurídica, de uma organização, né? Por exemplo, direta, ela não é dotada. Somente o poder de Estado. Indireta, dotada de personalidade jurídica, né? Ok, né? A administração aqui, o que é isso? Isso aqui é a gestão, né? Órgão ou entidade por meio da qual... Da qual o quê? Da qual a administração pública atua. Aí, atua, né? Órgão ou entidade por meio da administração pública atua. Então, a administração pública é formada por diversos órgãos, ela é formada por diversas entidades e cada uma delas tem um produto que ela vai atuar, ela vai realizar a gestão desse produto. Essa é a administração, né? Vamos lá. Agente público, né? Trouxe uma conceituação de agente público. Inclusive, a nossa próxima aula, a gente vai falar bastante, somente de agente público, né? Olha a preocupação que teve o legislador de criar um capítulo sobre os agentes públicos, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é uma só, né? É dar mais segurança jurídica, definir melhor os papéis e efetuar o famoso princípio da segregação das funções, né? Então, vai lá. Servidor público. Servidor público aqui, ou agente, desculpa, agente público aqui, é uma visão ampliada. Ou seja, é todo aquele que contribui com a administração de alguma forma ou outra, né? Então, o indivíduo o quê? Em virtude de eleição, aí mandatos, né? Eleição, nomeação, desejo, nomeação para cargos, né? Designação para funções, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública, né? Então, é qualquer pessoa que venha laborar na administração pública. Observe que ele deu um rol grande, né? Porque o cara pode falar assim, o cara é contratado. É contratado, mas para o fim da licitação, você é considerado um agente público, né? O cara tem o quê? Ele exerce lá um cargo, né? Um mandato, cara, para a administração pública, para a lei de licitações, ele é considerado agente público. Professor, qual que é a importância dessa definição? A importância dessa definição, se ocorrer algum BO e tiver alguma demanda judicial, o que vai acontecer nessa demanda judicial, né? O que vai acontecer? A administração pública poderá acioná-lo, tá? Então, isso aí deixou claro a sua questão de responsabilização, né? Autoridade. Agente público dotado de poder de decisão. Então, autoridade, todo aquele que tem o quê? Poder de decisão, né? O que é contratante? Pessoa jurídica integrante da administração pública, aquele guarda-chuva, responsável pela contratação. Ah, professor, eu assinei um contrato com a Secretaria de Cultura. Então, a Secretaria de Cultura vai ser o quê? A contratante. E você? Você vai ser o contratado, né? Ótimo, né? Contratado. Aí. Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatárias de contrato com a administração pública, né? O título terceiro da lei, que nós iremos estudar na sequência aqui, trata exclusivamente de quê? Trata dos contratos administrativos, né? Dos contratos administrativos, né? Professor, então, contratado pode ser três hipóteses. Você tem que saber, ó, pessoa física, pessoa jurídica ou entidade consorciada, tá? O que é o consórcio? Tem uma licitação de grande vulto, por exemplo, né? Gigante, né? Que a gente vai falar sobre isso, inclusive, nessa aula, tá? E aí? Porque uma empresa só não aguenta, não tem condições, né? De participar, não tem cacife pra isso. Então, ela faz o quê? Faz um consórcio de empresas amigas e parceiras para participar. É uma das hipóteses. Inclusive, nós temos uma lei específica de consórcio na qual o professor lá, que gravou já essa aula, né? Licitante. O que é o licitante? Aquele que participa da licitação. Pessoa física ou jurídica ou consórcio. Claro, as três pessoas que podem ser contratadas são as três pessoas que podem participar, né? Que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório, né? Olha que coisa interessante, né? Não somente participa, mas ele considera também licitante aquele que manifesta a intenção de participar do processo licitatório. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida de concurseiro, a banca vai cobrar isso, né? Por quê? Porque o entendimento normal, licitante, é somente aquele que participa. Opa, parou. Mas para o entendimento da lei, é outra coisa. Para o entendimento da lei, para você ser considerado um licitante, basta que você manifeste a intenção de participar do processo licitatório. Sendo-lhe equiparável. Então, ele vai ser o quê? Equiparável ao licitante. Para fins desta lei. O que mais? O fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação, da administração oferece proposta, né? Então, ele também é considerado licitante, né? Como assim, professor, que oferece, né? Atendendo a solicitação. A administração pública tem um cadastro de fornecedores, né? E aí, ele pede uma proposta, por exemplo, para uma empresa de tal. Pronto. Então, ele vai ser, por equiparação, considerado também licitante, né? Conceito 10. Cara, importante demais esse conceito, cara. Muito importante esse conceito. Olha só. Compra. O que é compra para a lei de licitações? Aquisição remunerada de bens, tá? Para o fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata com o prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento, né? Então, olha só, gente. Essa parte final está amarela porque é muito importante. Eu vejo probabilidades de elaborar questões de concurso aí, ó. Com o prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então, vamos lá. Compra. Aquisição remunerada, ou seja, nada de graça, né? Aqui é um comércio. De bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Professor, uma só vez eu entendo, tá? O cara foi lá, fez uma licitação, entendeu? E aí, ele fez o seguinte, tá? Comprou um carro. Beleza. Entregou o carro, morreu, tá? Resolveu o problema. Agora, vamos supor que a administração pública cobrou mil caixas, mil resmas de papel. E aí, ela faz o seguinte, ela emite uma ordem de fornecimento para 300 resmas naquele pedido. Depois, ó, tem, ó, do prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então, tem um contrato com mil resmas, tá certo? Solta uma ordem, pode ser de mil? Sim, se foi de mil, ela entregou de uma só vez. Agora, ela pode ser de forma parceladamente, no caso que eu disse. Não, eu vou precisar de 300 resmas nos próximos 40 dias. O cara vai lá e entrega as 300 resmas. Aí, tá acabando as resmas. Aí, o que que acontece? Vai lá e faz mais um pedido de 200, 300, de acordo com a necessidade do órgão ou entidade da administração pública, né? Mas esses 30 dias é importante, né? Se tem definição de obra, tem definição de serviço, tá? Então, ele vai definindo todo mundo. O que que é o serviço? Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então, esse é o serviço. Atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade. Olha aí. Determinada utilidade. Por exemplo, um reparo na energia elétrica, é um serviço. Beleza? Ó, intelectual, consultoria, né? Ou material, né? O que é uma coisa bem específica. Então, esse aqui é o serviço. Se você tem compra, você tem serviço, você vai ter outra classificação importante. O que que é isso? Obra. Então, o que que é obra? É toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto ou engenheiro. Que implica, ó, ou engenheiro, né? Todas as engenharias, não limitou, e apenas engenharia civil, né? Que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formas um todo que inova o espaço fio, que inova. Então, conjunto harmônico de ações agregadas que formam um todo, que inova o espaço físico da natureza ou acarreta a alteração substancial das características originais de um bem imóvel. Então, obra só tem em bens imóveis, né? Reforma de uma escola, reforma de uma creche, reforma de um hospital, de um posto de saúde. Isso é o quê? Uma obra. Então, esse aqui é o conceito de obra, cara, tem que saber, né? Olha só, e agora, professor? Agora a gente vai entrar num rol, tá? De seis classificações. A gente vai ler uma a uma, né? Então, olha como é importante. Como é que o examinador pode cobrar? Então, é o seguinte, você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, o item 13, bens e serviços comuns. Professor, o que que é o bens e serviços comuns? Vou fazer a leitura pra você. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital por meio de especificações usuais no mercado. Tá aí. Tá? Então, são o quê? São todos os bens e serviços usuais no mercado. São as aquisições usuais. Esse aqui é o bens e serviços comuns, né? Aí você tem especial. O que que acontece, né? Você tem que saber cada um desses, ó, contíguos, contínuos, né? Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. O que que esse item 16 aqui? Faz uma administração pública, né? Faz um contrato com uma empresa. Onde a empresa fornece, por exemplo, de digitação, por exemplo, né? Estou chutando aqui os objetos, né? Onde ele, tá? Onde o contratado fornece 10 digitadores, por exemplo, incluindo um cara de rede, tudo lá. E esses caras, eles trabalham exclusivamente para a administração pública nesse contrato. Por isso que falo de dedicação exclusiva, tá? Aí você tem contínuos, serviços não contínuos, né? Ou contratação por escopo, né? Por escopo, por demanda, por período certo. Na segunda, 15 dias, 10 dias, né? Aí você tem outro tipo de serviço. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Esse 18 aqui, ó, ele vai subsidiar a inexigibilidade de contratação de serviços especializados, consultorias, cobrança, discritório de advocacia e assim por diante. Então, como é que você pode cair na prova? Cara, você tem que saber o conceito, porque ele pode pegar o conceito de serviços e fornecimentos contínuos e falar que são ser bens e serviços especiais. Se você não tiver nenhuma noção, você pode cair rapidamente na pegadinha do examinador. Então, tem que ler com atenção. Vamos lá, um a um. Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões, que o nome já diz, né? Ó, já vou pôr os três aqui, né? Aqui faltou, o especial faltou dar um print aqui, ó. Vamos lá, ó. Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, ou seja, a maioria, coisa que é comum, né? Especiais, deve ter algo especial. Aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos conforme o inciso 13, o de cima, ou seja, usuais, né? Deste artigo. Exigida justificativa prévia do contratante, né? Então, a administração pública, quando ele classificar como uma licitação de bens e serviços especiais, que é a autoridade competente, deverá justificar esse tipo de licitação. Próximo, né? Serviços e fornecimento de contínuos, né? Ó, contínuos, né? Ó, então não vai parar, né? Sempre vai ter esse tipo de contrato, uma empresa ou outra. Segurança, vigilância, limpeza, atendimento, digitação, né? Ó, são serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção de atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, né? Então, tudo aquilo que é necessidade permanente prolongada, ele é chamado de serviços contínuos, né? O outro é bens e serviços, né? Comuns, né? E agora? Agora é uma outra classificação, tá? O que que acontece aqui, ó? Ele é um serviço contínuo, tá? Só que agora, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Aí aqui já é um setor um pouco mais específico, né? Por exemplo, assim, você pega um setor de TI, onde ele está fornecendo lá programadores, né? Programadores, analistas de sistema. O contrato da empresa diz que tem que fornecer 10 programadores. Manda os 10 para lá. 10. Só que essa dedicação exclusiva significa dizer que esses digitadores, esses caras da TI, só podem trabalhar nesse contrato. A empresa que forneceu não pode deslocar esse cara, porque é dedicação exclusiva. Qual que é a intenção do legislador aqui, cara? É uma garantia, uma segurança, por quê? Porque se vai entrar outro cara lá, outro programador, cara, tudo complica. Tudo complica, né? Vamos lá. Quem são? Os empregados do contrato fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação do serviço. Então ele fica lá. Os empregados do contratado que ficam à disposição nas dependências do contratante para a prestação do serviço, né? Para aí, vamos lá. B, o contratado não compartilhe os recursos humanos, materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos, né? Ou seja, o cara vai trabalhar só no órgão contratado. Ele não pode ser deslocado para um outro contrato que a empresa tenha. Por isso que chama-se dedicação exclusiva, né? O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e a supervisão dos recursos humanos alocados nos seus contratos. É o setor de fiscalização, né? E agora? Agora é outro. Olha aí. Agora são serviços contínuos ou contratos por... Serviços não contínuos. O que é o contínuo? É permanente, né? Ou de longa duração. E agora o não contínuo? É curto, prazo curto, né? E para o escopo? O que é isso? Para o tarefa? Para o demanda? Não. Eu vou precisar de uma empresa de limpeza aqui, tá? Somente por 30 dias. Pronto. Por quê? Por isso e aquilo e aquilo. Acabou. Então vai contratar, vai ser uma licitação de serviços não contínuos ou contratado por escopo. Aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, tá? Então isso aqui é uma demanda, né? Então ele fala contratados por escopo, né? Um pedaço, né? E agora? Agora a gente vai aqui no 18, né? Que é o último tipo de serviço. Esse 18 tipos, esse é outro tipo de serviço aqui. E aí, professor? Esse cara aqui, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, tá? Isso aqui é muito importante porque ele ajuda a definir uma das hipóteses de inexigibilidade. Por exemplo, a Secretaria de Fazenda necessita de contratar uma consultoria especial para dar uma upgrade em gestão de fiscalização de ICMS, por exemplo. O que que acontece? É um trabalho intelectual específico, né? Não tem como fazer uma licitação porque só tem uma pessoa que faz isso. Então é o quê? É um serviço técnico. Então como é que ele vai ter que se enquadrar aqui? Então vamos lá. Aqueles realizados em um trabalho relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, pareceres, perícias, avaliações em geral, assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Aí está construindo uma usina. O que que acontece? Cara, isso aí tem um escritório que é especializadíssimo. O quê? Somente em fiscalização de usinas aí contrata o cara, né? Ou patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, né? Então o que que acontece? O município está sofrendo uma ação aí monstruosa, né? O município pisou na bola e aí dentro do quadro lá da procuradoria do município não tem ninguém aí com esse know-how. Então acha melhor contratar um escritório especializado, né? Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Treinamento, um curso, né? Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, né? Controles de qualidade e tecnológico, né? Na análise, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de suas obras no meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso, né? Então esse cara aqui, serviço. Cara, tem que saber assim, como é que vai cair na prova? O cara vai falar o seguinte, ele vai querer saber quais as hipóteses de exigibilidade por contratação de serviços de natureza e intelectual. É uma dessas hipóteses, né? É uma dessas hipóteses. Então aqui é inexistibilidade, não dispensa, né? Vamos lá. Notória especialização. Aí eu digo para vocês o seguinte, notória especialização, né? Então, eu vou passar aqui, rápido aqui. Era para estar um slide aqui e depois eu volto aqui, para aí, tá? O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar de inexigibilidade aqui para vocês. Só um minutinho, vem cá, vem comigo aqui. Não precisa cortar o vídeo não, tá, Vitor? Para aí, pá, 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 pá. Opa, opa, opa. Ô, não tá aqui, cara. Tá aqui, tá aqui, tá? Então é o seguinte, olha só. Tá aqui. Depois eu volto lá, tá? Isso aqui é o slide, já veio Maria? Slide 38, final da aula. Então, inexigibilidade. Quando é impossível a realização da licitação. É diferente de dispensa, né? Então, quando que pode ocorrer? Antes, na lei 866, fornecedor exclusivo, era verdade a preferência e marca, a mesma coisa. Aí vem aqui, o 2. Serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização. Vê dada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. E agora, o item B. Vem cá, ó. Serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual. Aí eu pergunto para você. O que é a natureza intelectual? Nós acabamos de ler. São aqueles seis itens, tá? São aqueles seis itens que tratam que é natureza intelectual. É treinamento, é patrocinar defesa jurídica, tá certo? Consultorias. É aquele rol taxativo, tá? É aquele rol que é natureza intelectual. E vem mais. Com o prestador de notória especialização. O que é notória especialização? A gente vai fazer a leitura desse item agora. Vê dada a inexigibilidade para o serviço de publicidade e divulgação, né? Então, essa é a parte final. Agora eu vou voltar lá. Vou voltar lá. Vou voltar lá para vocês aí. Contratações para o tarefa, matriz de risco, projeto básico. É coisa, hein, gente? Anteprojeto. Vamos lá. Termo de referência. Obras, serviços de engenharia. Aqui. Aí, ó. O que acontece aqui? Voltando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui entrou serviço de propaganda e publicidade? Então, não pode. Aí, ó. Não pode. Não cabe inexigibilidade. Então, naquele item B, somente essas naturezas que são permitidas. Importante, cara. Então, anota. Importante esse cara. Esse cara, em algum momento da sua vida de concurseiro, vai cair na prova. Então, cara, encara ele. Encara ele, né? O professor Olá fala de notória especialização. O que é notória especialização? Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Olá que inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois, interrompi, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site. Apenas 10 parcelinhas aí. A partir de 10 parcelinhas de R$ 35,00, você vai ter acesso o restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, um terço das videoaulas disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação, professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Então, nós temos aqui, de tal publicado e de tal na praça, bacana, né? Ok. E aí, quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de 10 e 35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior. Fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente estar conversando, né? E o online? Uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí. Está a língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é o método que vai acelerar seus estudos. Ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurbi. Da Limpurbi, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários. Os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP. Por quê? Porque somente esse ano, em 2022, somente em 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6 do 9. 6 do 9, está certo? Estou abrindo aqui a reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim. 6-5-3-9-6-2-11-42. Eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí que está sendo aprovada no concurso. Ok? Feito o mechã. Professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, além da turma VIP, além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10 de 35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10 de 35, tecnólogo em formação de área de gestão pública, 10 de 35 e técnico em assuntos educacionais, 10 de 35 reais. Ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAC Concursos.